Este espaço tem o apoio de Casa Para Si, licença a mim, 11800 Flor das Hortas Temperos, Incopil Temperos, criamos o seu sabor Grupo Multi Ribeiro Paulo e Magda Transportes e Magda Alves Transportes R.F.S. Place Saldanha, o seu posto de abastecimento sepsa em Ponte de Sor e Aviz Sor Peças V.L. Penilos União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Valdi Sor apoia o Desporto Município de Aviz A Câmara Municipal de Ponte de Sor apoia a 35ª edição da Baja Porto Alegre 500 E por fim vamos gravar com um dos pilotos que está há mais tempo a participar na Baja Porto Alegre 500 Já correu em várias formas como navegador de vários pilotos, de alguns anos para cá corre como piloto e isto já foi uma evolução que fomos falando Mas 35 anos de Baja, o que é que é para si? É um orgulho para já por ter conseguido fazer não as 35 mas pelo menos 33 salve erro que eu fiz até hoje e é um incentivo também para continuar porque a Baja Porto Alegre há de ser sempre a prova mais carismática de Portugal. Começou como navegador de um amigo, mas agora já tem um navegador que é o filho. Isto já não é uma questão de amizade, é uma questão familiar. O bichinho já ficou? A ideia é essa, a ideia é fazer, utilizando uma expressão muito corrente, é transmitir-lhe esse bichinho, este bichinho que é saudável e que é motivador e a intenção é essa. Eu penso que já está contaminado, digamos assim. Esta prova é igual? Não, não tem nada a ver com as provas iniciais, porque as provas iniciais eram feitas em linha, a assistência era feita a contar o tempo, não havia interrupções, pronto, era partir e posso dizer que cheguei a terminar provas à meia-noite, vindo para a meia-noite, pronto, porque eram provas em linha, estas também são em linha, claro, mas há um agrupamento a meio da prova, digamos assim. E não antigamente não, antigamente era partir, fazia-se duas, três assistências durante o percurso e depois era chegar. Há dois anos atrás deu cartas no campeonato, ainda discutiu, este ano como é que foi o campeonato? É assim, o campeonato este ano ficou em stand-by, é a primeira prova e única que vou fazer, porque infelizmente afetou-nos a todos e o desporto também e não é fácil suportar os encargos de um campeonato, ou seja, de uma taça de Portugal de todo o terreno, não é fácil. Porto Alegre não é barato, mas para além do dinheiro existe aqui uma questão que é a questão da logística, a quantidade de pessoas que envolve uma equipa. E como é que é aqui? A evoluência aqui é muito anterior à prova, começa muito antes da prova, nomeadamente nas instalações onde estamos, com esta equipa 5 estrelas, o que não pode ser mais. E é contar com o apoio de todos, que nunca é demais, mas também nunca somos capazes de retribuir, ou retribuir será numa situação inversa, nós podemos estar disponíveis para ajudar e estamos. O que é que espera encontrar este ano em Porto Alegre? Olha, até há dois dias esperava encontrar muito pó, agora parece que já não. Vamos encontrar lama, pelo menos as previsões apontam nesse sentido, mas de todo, se não for em excesso como o ano passado, é preferível haver alguma lama do que muito pó, porque o pó é difícil andar no pó e é muito traiçoeiro. Esta equipa também tem uma marca muito própria, pois o espaço onde estamos diz muito a muita gente e há dois anos mudou. Abertura